Muito bem, o Rafael disse que a casa dele ficava próximo da neve, então estamos chegando Ainda bem, eu espero que ele tenha a vara dele, mas ele vai morrer de inveja na minha, né véi Muito bem, a bússola tá meio errada Mas eu já estou na neve Uou! Será que é aí que o Rafael mora? Ô de casa, Rafael! Oi, oi, ei! Ai, ai, véi, achei sua casa, mano Oi, tudo bom? Oi, beleza? Cara, muito legal o lugar onde você mora, velho Só que tá muito frio aqui, né? Não sei se você percebeu Eu deveria ter trazido o casaco, cara, minha mãe falou pra eu trazer o casaco, mas eu não é, sabe como é que é, né? Eu trouxe, olha só, tô todo cheio de roupinha aqui, tô cheio de blusinha Ah, tá certo, e? Bora pra piscaria então, sem perder tempo? Bora lá então, sem perder tempo, meu, peraí, 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 deixa eu só fechar a porta aqui Eu já peguei minha super vara, ó, ó Não, olha a minha, a minha é profissional Eita! Ah, é? Sério? É nova? É, profissional, cara O que você ganhou? Eu comprei na... de onde? Aonde? Na internet Sério? Sim Você não sabia? Louco, eu fiz a minha Ah, caraca, cara, que massa, eu não sei fazer Na verdade eu sei, só que eu sei fazer caniço Ah, aonde que nós vai pescar? Ah Eu moro por aqui, eita, cuidado, cuidado, tem um ursão ali, cuidado Pois é, caraca, velho Passa longe Que da hora Passa longe, porque, é assim, o que que acontece? Eu moro ali, né? Só que aquele urso ali, ó, não só ele, mas aqui é um lugar que atrai muito urso, sabe por quê? Por quê? Porque, tipo assim, aqui é muito cheio de água, entendeu? E o que que o urso gosta? Ele, ele precisa pescar, ele precisa comer, né? Sim Então ele, ele pesca também aqui, então ele, essa aqui é a área preferida deles, né? E eu já tentei fazer de tudo, cara, pra eu tentar afastar esses bichos, mas eles não, não saem daqui, entendeu? É muito ruim Tá, mas tá, mas me diz uma coisa, tipo, é perigoso a gente ficar por aqui e eles atacarem a gente? Não, não, o único perigo que tem aqui, ó, é, é esses buracos assim, entendeu? A gente cair e afundar no gelo É o único problema que tem, mas não, não acontece não Ah, e tem um negócio também, Menizão, queria falar pra você Mas tem uns peixes aqui, ó, que eles aparecem de noite e eles nadam por debaixo do gelo aqui Porque, assim, é só uma camada de gelo aqui, tá? É o lago congelado, né, cara? Que da hora, mano, você mora num lugar muito massa, velho E tem um problema aqui debaixo, que tem uns peixes aqui, que eles comem pessoas Diz a lenda, né, eu não sei porque eu nunca vim aqui de noite, né? Eu só passava aqui em volta do rio, as margens, né? Mas no rio mesmo assim eu nunca, eu nunca passei em cima de noite pra saber E é a lenda, né? Não sei, vamos ver se isso acontece mesmo Ah, entendi Sabe o que a gente poderia fazer? O quê? A gente, como você tá aqui comigo, você trouxe a sua espada? Ou não? Não, eu ia trazer a minha faca, né, mas... Eu arrumo uma coisa pra você, né, pra você se defender E eu tava pensando da gente acampar aqui, não em cima do gelo Mas acampar, tipo, aqui assim, ó, e passar a noite pra ver se acontece alguma coisa O que você acha da ideia? Cara, eu sei que pescar a noite é bem melhor porque tem algumas espécies vezes que a gente só consegue pescar a noite Então, cara, seria muito da hora, velho Eu vim pra passar o final de semana aqui, então vamos pescar até a tal hora E me diz uma coisa, qual foi o peixe mais... o maior peixe que você pegou? Quantos quilos tinha? Ih, você vai... eita, você vai acreditar Quem você pegou aqui? Ah, fala Esse lago aqui, ele tem... ele tem muito... peraí, peraí, peraí Passa longe do urso ali, ó Tá vendo que tá cheio de urso aqui, né? Ô, cuidado! Ó, cuidado, cuidado Meu Deus, cara, ô Ô, velho É muito selvagem daqui, cara Você mora... ô, você é sobrevivente mesmo, hein? Mas é, né? Tem que ser assim Você é doido? Cuidado, vai devagar aí Você só não pode olhar diretamente pra eles, entendeu? Entendi Porque senão a coisa muda, né? E assim, você tava me perguntando sobre o peixe, né? O que que acontece? Ó, cuidado de novo É... aqui tem muita fase, sabe? Tipo assim, tem fases do ano Onde vem uns peixes muito bons, sabe? Uns peixes muito grandes E tem fase do ano que vem uns peixes muito... muito... Entendeu? Sim, eu sei, eu sei Uns peixes muito fracos, né? Mas eu já consegui pegar um peixe, sabe de quantos quilos? Quantos? 10 quilos Cara! Ué, é grande, velho É grande Era grande Só que naquela época lá eu tinha um barco de pesca, né? E não foi aqui nesses lagos aqui Foi um pouquinho mais longe Porque ali tem uma geleira, ó Não sei se você viu ali, tá vendo? Eu vi Ela tá derretendo, sabe? Porque o sol tá... tá começando a aparecer com mais força, né? Então ela tá derretendo E aí o que que acontece? Aquilo ali tudo vai virar água, logicamente Sim E aí que vai vir muito mais peixe Olha só, se liga só Caraca, mano Da hora, né? Olha o que que tem ali, ó A água, a água da geleira Tá escorrendo Eu vi Entendeu? Caraca Então isso aí é uma prova O que? O que que vai acontecer? Uma prova que vai começar a vir mais peixe, né? E aí, o que que vai... Aqui, ó É exatamente aqui que eu peço Nossa, cara Aqui é o lugar perfeito, mano Que... Nossa Exatamente Só que assim Esse peixão de 10 quilos que eu peguei Ele não foi aqui na margem, né? Eu fui muito Mas muito lá pro meio do oceano E é perigoso, tá? Não queria falar não Mas é muito perigoso E... Ah, olha só Eu tô vendo aqui Parece que começou a derreter, tá vendo? Sim A geleira, ó Ela começou a derreter Por quê? Porque tá tudo derretendo Então assim O mar, ele tá subindo Sabe? Por causa que o gelo tá virando água Então isso é bom, né? É É bom que eu moro longe daqui Então não vai dar problema, ó Tem um ursão lá Bora pescar? Bora Você tem algum... Algum... É... Algum caniço pra gente... Caniço não, perdão Algum... É... Barquinho pra gente ir até lá no meio? Não, não Mas eu sei fazer aqui, ó A gente pode vir pegar madeira Quer ver? Ó Vem cá Vamos pegar Você trouxe alguma coisa aí pra pegar madeira? Não, eu esqueci minha faga Eu esqueci quase tudo Eu trouxe, sabe o que? É isca Que tipo de isca que você usa? Eu uso minhoca mesmo Eu uso carne podre, velho Chama muito mais Atraem muito mais os peixes Hum... Boa, boa Eu nunca tentei com carne podre Eu sempre tentei com minhoca Pera aí, não fica muito longe, não? Tá Viu? Ah, não Eu já fiz isso Eu queria falar Depois vamos fazer uma fogueira Porque, cara, eu tô com muito frio É, então Isso porque tá de dia, né? Aqui de noite, ó Você viu, né? Você viu que eu tenho uma roupinha aqui, não viu? Minhas blusas Eu vi Então, qualquer coisa eu divido um pouquinho com você E aí a gente fica todo mundo legal aí Ah, beleza Ó, deixa eu quebrar aqui Inclusive você falou que não tem as ferramentas, né? Não, eu não trouxe nada, cara Eu só trouxe minha vara aqui E saí correndo de casa Louco de ansiedade Pra gente pescar numa vez Ah, tá Então eu vou fazer aqui uma faquinha pra você, ó Fazer uma faquinha Acho que só Uma faquinha, um machadinho Tá bom, ó Pega aí Beleza Beleza Valeu Boa Quebra aqui a mesa de trabalho E bora lá pescar Você pegou o barquinho? Não, não peguei Ah, peguei, peguei Tá comigo aqui Pegou, legal Chega aí Vem, vem Tô aí, tô aí Boa Vou colocar aqui, ó Não, vou colocar mais pra cá Porque aqui tem um probleminha, né? Tá cheio de gelo Aí, foi Boa Eu vou te seguindo Vai na frente Tá bom, tá bom Ó, eu não vou chegar lá Onde eu peguei o peixão de 10 quilos Mas a gente vai ficar aqui mais pertinho Entendeu? Porque lá é meu Ali tem um problema, entendeu? A gente não tá muito bem preparado E tudo mais Ó, é por aqui mais ou menos Boa Ó, cuidado Tem uns bichos aqui, ó Caraca É, aqueles polvos marinhos, sabe? Sei, sei Ó, ó como é que isso aqui é grande É muito grande Cara, esse lugar aqui é perfeito, velho Muito legal Achei muito show Exatamente Ó, a gente vai ficar ali naquela ilha ali na frente, tá? Tá ok Tô indo Tô atrás de ti Pode deixar Ó Bacana Opa Aqui tá Aqui faz mais frio, tá? Só pra avisar É, eu percebi mesmo Eu percebi como só a ventar mais Tá com água Aham Água é muito gelada Eu tava pensando aqui A gente Você quer ficar dentro do barco Ou quer ficar na ilha? Eu prefiro ficar na ilha Porque tá congelando Esse barco aqui, mano Nossa Vamos ficar na ilha Vamos fazer na ilha Quem sabe A gente podia fazer Uma fogueira aqui Aham Eu 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 não sei se você Tem aí com você Pederneira Ou Não tenho Pois é Mas dá pra gente poder pegar ali, né? Pra tentar fazer fogo É, seria bom A gente fazer tipo uma fogueirinha Ou melhor Vamos fazer assim Não, deixa Vamos pescar primeiro Depois a gente pega essas coisas Tá bom Eu só vou arrumar um pouquinho o terreno aqui, ó Tá Porque Senão a gente pode escorregar e acabar caindo, né? O que você acha? Tá certo Eu já joguei lá minha isca Vamos ver se eu consigo pegar uma coisa aqui de primeira Vai pescando aí Vamos ver no que dá Tô só arrumando aqui o terreno Tá, ó Puxou Opa Puxou? Peguei um já Um bacalhau Peguei um bacalhau, mano Ah, é bom É bom É das águas aqui, entendeu? Aham Eu vou jogar bem lá pro meio Não é Não é assim Não é aquele peixe assim Mas é Sabe? Entendi, entendi Bacana O peixe maior que eu peguei lá Lá na minha casa Cara, você Eu vou ter que te levar lá no lago onde eu pesco Ah O peixe mais O maior peixe que eu peguei foi 25 quilos Sério? Caramba Sério, cara A minha vara profissional quase quebrou Eu jurava que ela fosse quebrar O peixe era muito forte, velho Ele me arrasou ainda pra dentro do rio Acredita? Sério? Sério Ah, não é história de pescador, não Não Esse cara é meio doido É sério, não Quando você for lá, você vai ver Mas você não tá acreditando, né? Você vai ver Os peixes lá vão te puxar pra dentro Olha só Eu peguei aqui um baiacu E um salmão Caraca, velho Tem muito peixe aqui, velho Tô pegando demais Tem mesmo? Tem Já peguei Deu uma limpadinha aqui Acho que ficou melhor, né? Ah, ficou bem melhor A gente poderia colocar aqui uns negócios aqui Pra gente poder alcançar a água melhor Certo Boa Ficou legal, hein? Ficou legal Enquanto você vai construindo Eu vou pescando aqui o nosso jantar Tá bom É bom, né? Porque assim A gente tá meio longe de casa Então vai demorar um pouquinho pra voltar Tá Eu vou pescar um pouco também Onde que tava dando sorte? Aqui, né? Exatamente aqui Caraca Tá meio poluído aqui Esse Tá, o que que tem aí? Eu pesquei um livro Ô, louco Certo Aê Tem que ter paciência, né? Eu tô pegando vários já Eu falei, cara Peraí Eu vou te emprestar a minha vara pra você ver Como Vem muito peixe Quer ver? Vem aqui, cadê você? Peraí Aí Onde é que você tá? Pesquei, pesquei Aí Pesquei um bacalhau cru também Ó, usa a minha vara aí pra você ver Deixa eu ver Aí Usa ela Você vai ver, velho Vamos ver se é boa A minha demora um pouquinho pra poder cair Cair, afundar, né? Entendi Ó, já tá Ó, o peixe tá mexendo ali Pegou Peguei Bacalhau também Caraca, viu? Tá vendo, velho? Vamos ver, eu vou testar a sua aqui A minha é fraquinha Eu não trouxe a minha super vara Aí o peixe vindo Pesquei bacalhau cru também Poxa, esse lado aqui só tá com bacalhau É, eu acho que eles tão se alimentando, velho Agora, esse horário no dia eles se alimentam Vou jogar pro lado de cá Vou pegar um com o seu Boa, peguei um bacalhau É, tá bastante bacalhau mesmo Só tem bacalhau aqui nesse mar? Aê Aê, peguei, peguei, peguei um baiacu Boa, baiacu não dá pra comer, né? Porque é venenoso, infelizmente É, ruizão Aê Última pescaria aqui, vamos ver Uou O que veio aí? Veio mais um salmão Ah Tá bom, tá bom Eu acho que Eu acho que nós poderíamos Ai Oxe, meu cara na água Pera aí Caraca, cuidado Caraca, essa água é muito gelada Ei, você é louco? Você mergulhou na água gelada, velho Nossa Vem um peixe aqui, pera aí É que eu já tô acostumado Eu tô de roupa também Ai Nossa, agora eu vou ficar molhado Que ruim É Ó, veio um salmão cru E veio um livro Eficiência 4 e força 4 Caraca Eu acho que a gente A gente deveria fazer Uma fogueira agora É, eu também acho Sabe por quê? Porque tá ficando de noite E você sabe, né? O que que acontece à noite É complicado A gente tem que prestar mais atenção No lugar selvagem O peixe que eu te falei Pois é Eu vou pescar esse peixe aí O que que acontece? A gente precisa fazer um abrigo, tá? Tá Pra começar Ou seja Eu vou ter que fazer de pedra Porque é o único item que eu tenho aqui Então o que que a gente vai fazer? A gente vai cercar isso daqui Tudo com a pedra, ó Uhum Mais ou menos assim Porque assim O que que acontece? O peixe ele é muito grande Você nunca viu ele, né? Não Eu vou te mostrar Ele é muito grande E ele não pode entrar, né? Aonde a gente tá aqui Então se a gente criar, tipo Um Uma muralha, ó Mais ou menos assim Vai dificultar pra ele entrar, entendeu? Entendi Ó, mais ou menos isso A gente faz aqui Só cerca assim Tá de bom tamanho aí Caraca Mas eu tô ficando preocupado Eu acho que eu não vou ficar aqui não Não Agora Mas já tá ficando de noite Como que você quer voltar? É muito longe Tá, certo Aí, ó Mais ou menos assim E aí a gente pode fazer o seguinte Colocar aqui pra poder fazer a fogueira aí É isso aí, então? Beleza Vamos fazer tudo aqui Apurar, então E é nóis Vamos lá E aí E aí E aí